Cacai, uma pergunta para você, como cidadão e advogado, sobre o que você acha pior? Porque eu fiz a thumb aqui, dizendo que a capivara só cresce. Que o Bolsonaro são vários indiciamentos, todos graves. Eu queria saber sua opinião pessoal sobre o que você acha mais grave. Só de cabeça aqui, vou citar três, que são os mais graves. Roubo de relógio, que é grave, porque ele roubou... O Filipe Patek, Cacai, ele nem registrou. Ele botou no bolso, ele ganhou lá na Arábia Saudita, botou no bolso e veio para o Brasil com o Filipe Patek. Depois tentou vender lá. Fora o Rolex, joias, roubo de relógio. Aqui tem esse de hoje, que é de articular junto com o Ramagem para impedir eleitores do Lula de votar no Lula. Aquela coisa de fazer blitz da Polícia Rodoviária Federal, tentar fazer aquela palhaçada lá. E tem a vacina, aquela campanha contra a vacina. E a gente sabe que aquilo causou... Milhares de pessoas morreram por causa daquilo. Para você, qual é o pior? Olha, tudo é grave, especialmente, como você bem disse, especialmente quando se trata de um mandatário do país como o Brasil. Agora, eu vejo... Tem dois pontos para mim que são particularmente graves. Claro, o 8 de janeiro, a tentativa de golpe do Estado, uma tentativa de você submeter o país a um regime ditatorial, claro. Isso, gente, o Supremo já disse que foi assim. O Supremo... Por que essas penas são altas? Já falei sobre isso. Porque são cinco acusações, e no Brasil você tem a pena mínima e a pena máxima. Então, mesmo que você dê a pena mínima em cinco acusações, somando, dá 12 anos, 15 anos, 17 anos. Então, eu acho que a tentativa de golpe do Estado, planejada por um presidente da República, que sai do país sabendo o que ia acontecer, que articula para acontecer. É difícil você ter algo mais grave. Eu acho que esse é o ápice do que vai acontecer muito recentemente no Brasil. Agora, eu ainda insisto, e não está na ordem do dia, de requerimentos que nós fizemos na época da pandemia. Nós fizemos o requerimento ao doutor Augusto Aras, imputando responsabilidade criminal de um terço das mortes dos 700 mil brasileiros que morreram. Esses inquéritos, alguns foram arquivados, outros não foram arquivados. Você se lembra, já falei sobre isso aqui com muita honra, eu, à época da pandemia, que nós acompanhámos aquela CPI que paralisou o Brasil, eu quase todo dia, com muita frequência, eu falava com o Renan, eu falava com o senador Randol, eu falava com o Omar, falava com outros senadores, e dizia, olha, Renan Calheiros, se não mudar a legislação para que os poderes imperiais não fiquem depositados na mão do procurador da república, isso vai ser a maior frustração da história do Brasil. O Brasil parado até pela época de todo mundo recolhido em casa, acompanhando aquela CPI que mais popularidade deu, e, no entanto, os crimes imputados não foram levados de adiante. É claro, existe uma jurisprudência no Supremo que, quando há um pedido de arquivamento, só pode ser aberto com um fato novo. Mas existe muita coisa que não foi arquivada devidamente. Então, para mim, os mais graves, tudo é grave. Tudo que vem, eu falo que o Bolsonaro é um serial killer. É incrível a quantidade de inquérito, de crimes que ele vai ter que responder. Mas existem dois especialmente graves. Os da pandemia, que ainda estão aí em sepultos, eu acho que eles podem, sim, virar objeto de um estudo certo da procuradoria. E, evidentemente, esses agora, de 8 de janeiro, não tem nada mais grave que tentar submeter o país a uma ditadura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho